Vamos lá, sobre o Vitor Palandre, cara, além de ser uma referência de copy no Brasil, ele é um grande meu amigo já há muitos anos, a gente começou meio que junto na internet lá, antes dos anos 2010, 2008, 2009, não lembro exatamente, a gente escrevia junto num blog sobre futebol, foi assim que eu conheci ele na época dos fóruns na internet, do fórum de futebol, chamei ele para escrever no meu blog, a gente escreveu junto e a gente continua amigo desde então, e depois eu fui para o marketing digital, ele já estava, e cara, é uma grande referência, eu tenho o livro dele já li, já fiz alguns cursos dele, a gente troca muita ideia, é um cara que me ajuda absurdamente, é uma referência do mercado, sem dúvida nenhuma, professor dos professores, top 5 copies do Brasil, muito facilmente, grande amigo, eu realmente vou ter que falar desse cara, o Vitor Palandre, ele manja muito do riscado, dos caras que mais manjam de copy, de marketing digital, de funil de vendas, de funil de e-mail, de automações que eu conheço, no Brasil certamente, ele é um fenômeno, ele é um monstro.